Pessoal, vamos falar sobre a visita do presidente de Portugal aqui ao Brasil e Bolsonaro deixou o cara na mão, cancelou o almoço que teria com ele. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Billy Viana e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, no Jornal da Cidade, que é um jornal bolsonarista, entendeu que foi um insulto do presidente de Portugal, porque ele se encontrou com o Lula antes da viagem e coisa e tal, e que com isso o presidente Bolsonaro deixou pra lá, deixou o cara sem agenda. Enfim, estamos fazendo pouco aqui do presidente português, mas é verdade, é importante entender essa história toda. Eu acho que foi um erro do Bolsonaro isso daqui, vou explicar por quê. O que aconteceu? Qual foi a história? O convite foi feito por Bolsonaro para o presidente português, pra eles se encontrarem aqui no Brasil. O problema todo foi, o presidente português, vindo para o Brasil, decidiu se encontrar também com o Lula, em São Paulo, antes do encontro que teria hoje com o Bolsonaro. E quando o Bolsonaro descobriu que ele teria esse encontro com o Lula, ele decidiu cancelar o convite oficial, ou seja, a agenda oficial que teria entre os dois governos. O presidente português falou que então ia aproveitar, ia rearranjar a agenda dele e coisa e tal. A resposta dele foi aqui que quem convida pra almoçar é que decide se quer almoçar ou não, e daí acabou que não vai ter encontro oficial. A agenda dele ficou só encontro com vários ex-presidentes, encontrou com o Michel Temer, com o Fernando Henrique Cardoso e mais um monte de gente aí, né? Ou seja, o que eu acho disso daí? Dois problemas com essa história do Bolsonaro ter cancelado isso daí. Primeiro, passou o recibo. Isso é uma besteira, esse tipo de coisa. Ah, o cara encontrar com o Lula é uma besteira, é um tapa na cara do Bolsonaro, porque o Lula é um ladrão e é o adversário dele na política esse ano? É, pode ser, mas lembra, o cara é presidente de Portugal e é um governo de esquerda. Então, ou seja, é natural que um governo de esquerda encontre outros governos de esquerda também por aí, né? O Lula é o candidato da esquerda aqui no Brasil, ninguém tem dúvida disso. Então, não é uma coisa assim excepcional, importante, ou seja, é um detalhe que se Bolsonaro simplesmente ignorasse isso, tivesse o encontro como foi combinado e coisa e tal, ninguém daria importância. No momento que Bolsonaro passou recibo, cancelou o almoço e coisa e tal, ao contrário do que sugere o Jornal da Cidade, a minha visão é que ficou feio pra ele, ficou um negócio, ah, eu senti, fiquei sentido com isso e coisa e tal. Não pegou bem esse tipo de coisa. E a segunda coisa é porque justamente diplomacia é diplomacia, né? Ou seja, é uma coisa que não tem por que tratar mal um chefe de Estado por uma situação dessa. Achei um exagero do Bolsonaro, como eu falei, um erro estratégico dele, passou recibo de ter ficado chateado pro cara ter encontrado com o Lula. Ah, o cara se encontrar com o Lula antes de encontrar com ele é uma ofensa, é uma coisa ruim? Olha, eu acho. Eu acho que foi, de certa forma, assim, deselegante ele se encontrar com o cara. Ele sabe que a gente tá no meio de uma corrida eleitoral aqui no Brasil. Ainda não começou oficialmente a campanha eleitoral, é verdade. Mas, de qualquer forma, tá todo mundo vendo que a gente já tá em plena campanha aqui no Brasil. Então, ele se encontrar com o líder da oposição antes de encontrar com o governo é, de certa forma, indelicado mesmo. Mas, de novo, é indelicado? Mas Bolsonaro passou recibo, não precisava ter passado recibo. Aceitava, encontrava com o cara, beleza. Dá o troco depois, não precisa se mostrar sentido desse jeito. Ficou uma coisa muito de, como eu disse, passou recibo. Passou recibo da ofensa recebida e daí realmente piora a situação, né? É lógico, a imprensa brasileira tá fazendo a festa com isso, tá mostrando que Lula tem muito mais encontros internacionais do que Bolsonaro. E o presidente de Portugal acabou vindo aqui no Brasil encontrando só com o Lula. Lula não encontrou com o Bolsonaro e coisa e tal. Enfim, é uma coisa totalmente desnecessária isso daí em termos de custo pro Bolsonaro, pra campanha do Bolsonaro. Acho que, então, resumindo essa história, acho que foi uma ofensa do presidente de Portugal encontrar com o Lula? Certamente foi. O cara é de esquerda. O Lula é de esquerda. Tá na cara que ele fez isso realmente pra dar essa jogada de que não, tá, estamos falando com o Lula também e coisa e tal. Mas, no final das contas, Bolsonaro ter cancelado o almoço foi pior ainda. A forma correta de resolver isso seria ter deixado tudo seguir como se nada tivesse acontecido, não faria diferença nenhuma no final das contas. Ao contrário, ao criar esse fato, ele acabou piorando a situação como um todo, né? Enfim, o presidente de Portugal respondeu também, dizendo que quem convida pra almoçar é que decide se vai almoçar ou não. Mas não deixa de ser uma falta de educação, convidar alguém pra vir ao país para um encontro e depois desmarcar quando a pessoa já está aqui, né? Realmente não deixa de ser também uma indelicadeza por parte de Bolsonaro. Enfim, é lógico, ele tá dizendo aqui que ele é neutro na eleição brasileira, que ele não vai se intrometer na eleição brasileira, mas vamos combinar. Evidentemente, o cara chegar aqui no Brasil e encontrar com um dos candidatos, o candidato da oposição, ele tá interferindo, ele tá entrando nessa jogada. Isso aí não tem o que dizer, né? Que foi uma indelicadeza dele, foi. Não tem o que dizer. A minha crítica aqui é só a forma como Bolsonaro respondeu a essa indelicadeza, né? Mas enfim, também não é algo que eu acho que vai fazer muita diferença. Aliás, a maior parte desses pontos que a esquerda tá usando pra tentar atacar Bolsonaro, como esse negócio de que Ah, não, Bolsonaro tá isolado, que os líderes do mundo não falam com Bolsonaro. Isso é uma besteira, ninguém dá importância pra isso aqui. A outra coisa que a Globo tá tentando forçar a barra é o caso lá da Caixa Econômica, do assédio. Caramba, é impressionante isso, né? Como é que eles continuam falando disso. Realmente, a população brasileira não tá se sentindo tocada por esse tipo de coisa, né? Por mais que saia notícia no Fantástico, esse tipo de coisa, não faz diferença na prática no eleitorado brasileiro, né? É aquilo que eu falo pra vocês. No final das contas, que tem chumbo, que vai ter muito chumbo trocado entre Bolsonaro e a esquerda, vai ter, certamente. Ainda vai ter muito escândalo com o ministro bolsonarista, que o pessoal vai levantar do lado de lá. Ainda vai ter muita coisa, a gente vai falar, inclusive, sobre algumas coisas que surgiram aqui envolvendo o Lula e o PCC. Agora, é lógico que esse é o ponto, né? O ponto é qual desses chumbos que é mais grosso aí? O que tem de pior pro pessoal atacar? Certamente, os ataques ao Lula são muito piores. Tem coisa muito mais grave do que esse tipo de coisa. Que foi um desentendimento aí, diplomático, coisa e tal. Eu achei um erro, mas, enfim, deixa pra lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.